Hummm Piromano bruxo impostor Tem uma pequena E não tem raça Você é paga da milha de renda Sobre seu chefe criminoso E esse novo... Eu não vou dizer nada não Mas o Ciano O Ciano tava saindo de lá E o cara morreu O cara tá aparecendo morto mesmo Não entendi Por que é que morreu Calma aí Azuto viu o corpo e o Luciano tava saindo do lugar que tava o corpo estranho e aonde tava o corpo me diz onde ele tava o corpo e a ok ok é que se eu me explique aí você me explique então você tem que botar a sua cara pra não dizer se é ele ou não que a gente dá isso aqui então tá na sua conta e se vai ser esse cara não podemos tirar ele e se não for ele pra você depois então você tá falando que eu saí eu tô ouvindo nada cara que tu tá falando e eu sou profeta velho o Luciano é profeta porra e ele viu a carta do azul e o azul tá largando o verde pra iluminar logo o profeta então você não tá percebendo não o azul mal explicou a história toda e ah ele tava saindo do lado e disse pô velho que conversa é essa aí porra não sabia nem jogar como impostor pô velho confia é o azul velho se não for o azul pode vir mas confia o Luciano é profeta velho o Luciano pode vir minha carta também se ele quiser galera seguinte a gente vai no azul então mas Ciano fica junto comigo seu xerife aquele que se aproximar da gente eu vou matar entendeu e é vice-versa se eu tô junto com Ciano e caso ele não for o profeta mesmo eu morrer ele já sabe que é o Ciano entendeu já sabe eu não vi quem foi mas os cara diz que é Ciano aí o roxo diz que ele é o Ciano o azul diz que é o Ciano outro diz que é o roxo outro diz que ele é o Ciano mas não tô entendendo nada realmente Ciano tá mentindo porque eu sou o profeta tá ligado e isso daí cara agora agora duas pessoas tá dizendo que é o profeta não só tem um só tem um se um se um dos dois se aproximar de mim eu vou matar um dos dois não quero nem saber o Ciano ou Vermelho seu xerife mesmo fica longe mas não é a minha eu tenho uma entrevista agora tirar o profeta será não é um postor já sabe quem é então ah obrigado nossa tá cheirosa tá todos prontos entramos ao rio foi 5 4 3 chinei muito obrigada por nos convidar aqui pra falar da campanha e da parceria que temos hoje aqui vou começar por essa gente a chinei começou a carreira dela trabalhando com sua assistência há 20 anos quando foi a primeira vez que viu o potencial da chinei com você? que apê aqui comando que apê aqui comando acima de tudo acima de tudo e se tu matar o errado aí nós vai perder o xerife né viado aí fica difícil né e mesmo que fosse verdade me deixa esclarecer não é não o meu mano tipo se tu for o xerife tu só pode matar o assassino tu vai continuar vivo mas se tu tentar matar um tripulante quem vai morrer é tu né um tripulante não pô então não vai meter o louco assim não pô tipo o vermelho tava defendendo quem? o azul que o ciano que o azul tava acusando o ciano porque o ciano era profeta então possivelmente minha ficha vai no azul vai na porra do azul já falei desde o início que o ciano era profeta e a desgraça ele botou o profeta pra fora e o xerife tá dando louco matando todo mundo cuidado xerife e aí tipo você só mata aquele que você sente malice tá ligado? e se tiver te perseguindo muito ou alguém suspeita aí você mata então e o que você matou agora o vermelho ele é piromano entendeu? quando a gente mata o impostor e o nome do impostor fica vermelho aqui embaixo ele era piromano cara eu sei isso que tu tá falando eu só tô ameaçando mesmo e falando na verdade que eu vou matar por quê? porque se o tripulante ele é tripulante mesmo ele não vai se aproximar de mim porque ele sabe que vai morrer e vai perder entendeu? volta no azul eu sei que quem morre é eu mas vai perder todo mundo entendeu? se o tripulante chegar próximo de mim não é o impostor olha só a gente se aproximar de mim morre se aproximar de mim morre se aproximar de mim morre Sai fora, tu vai morrer Caralho Ô Verde, larga de ser burro Na moral, tu matou o cara na minha frente, velho O Verde acabou de matar o cara na minha frente aqui E eu reportei o povo Se não for o Verde, é o Rosa Foda, sujeira, tomou essa desgrava Bola logo no Verde Cara, o Roxo aí, o Dragãozinho aí Falou que era o parceiro lá e não era ele, entendeu? Tô desconfiando dele também agora Como é que é eu, velho? Tu matasse o cara e tá sendo que tu me reportou pra me acusar, velho Deixa de ser burro Tu quer burro, mata o cara e vem me acusar? Pergunta o branco Eu passei pelo branco e matei o branco Se fosse eu tinha matado ele Já que ele é o xerife Cê vê? Eu acho que ele aqui vai gostar Cara, agora se não for ele Agora se não for ele Ainda bem, menos mal Pô, tô falando pra confiar, velho Olha o like aí, troca Beleza, vai lá Cara, tu vacilou muito matando na minha frente, na moral Falei que eu era o xerife Falei que eu era o xerife Pô Xerife MVP Falei que eu era a fator Falei que eu era o xerife